Antes trabalhava sempre com demor Mas se transformava em meu salvador Antes esperava, hoje tenho o seu Que estou salvo em Cristo, meu bem-vindo eu Tudo, tudo em Cristo, que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo, que por mim morreu Antes desejava a bênção do Senhor Hoje mais perfeito, mais em seu amor Não somente a bênção que tão pronto dá Mas em mesma fonte em que tudo está Tudo, tudo em Cristo, que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo, Deus é todo meu Antes duvidava, era o mesmo eu Hoje bem conheço, Cristo além do céu Nasceu todo meu eterno Nascendo todo meu eterno Lá por mim entrou Nascendo todo meu eterno Nascendo todo meu eterno Nascendo todo meu eterno Tudo, tudo em Cristo, que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo, Cristo é todo meu Antes viria o mundo, hoje é só Jesus Antes era o teu paz, hoje é plena luz Antes do receio, hoje a dor se faz Toda Cristo deixou ele me satisfaz Tudo, tudo em Cristo, Cristo é todo meu Antes do receio, hoje a dor se faz Quia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a luz Quia-me sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a luz Regime em tudo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Deus, Deus me faz, me faz sentir Você é a mim o teu querer Que me faz, meu Senhor, e a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a luz Regime em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu, que me encheu Sentindo perto, meu Senhor, e a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a luz Regime em tudo, meu Jesus Para seu reino, para seu reino Para seu reino, pelo jardim Regime em tudo, meu Senhor, e a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a luz Regime em tudo, meu Jesus Regime em tudo, meu Senhor O Senhor que nos tem feito Sacerdotes verdadeiras Temos mil louvor E glória sem cessar Pois seu sangue é perfeito Regenera por inteiro Toda a alma que quer se salvar Todos tendo a mesma mente Jubilosos e contentes Demos glória, suma, honra ao Redentor Sobre a cruz foi traspassado Com seu sangue derramado Resgatou-nos o bom Salvador Ele é o alfa e o ômega o primeiro E o último ao reino E o último ao reino dos reis De todos os senhores Ele é quem nos achega Sua graça, seu arreino Pelo divino e o último ao redentor E o último ao reino dos reis Todos tendo a mesma mente Jubilosos e contentes Demos glória, suma, honra ao Redentor Sobre a cruz foi traspassado Com seu sangue, suma, honra ao Redentor Com seu sangue, suma, honra ao Redentor Com Jesus o nosso Esposo lá no céu Nós entraremos todos juntos sim No reino seu de amor Vemoemos glorioso e com ele cantaremos novos anos cheios de fervor Todos Deus a mesma mente, jubilosos e contentes Demos glória, suma, honra ao redentor Sobre a cruz foi traspassado com seu sangue derramado Resgatou-nos o bom Salvador